Os sem-terras chegaram à regional do INCRA por volta das 5 da manhã. Entre os integrantes do movimento estão trabalhadores rurais e representantes de dois acampamentos da região, Irmã Dorothy e Bandeirantes. Eles vieram cobrar do INCRA mais agilidade na reforma agrária e pediram terras e condições de trabalho. Na região de Bauru, a fazenda do Mondelli é uma delas, que tem uma dívida muito grande com o governo federal. Piratininga, tem muitas que estão hipotecadas hoje pelo Banco do Brasil. A fazenda Recreio, uma, duas e três, é um exemplo disso. Agude, o INCRA já comprou essa propriedade, 54 mil hectares de terra. Boribi, que pertence aos quilombolas, uma grande proporção de terra. Então são essas propriedades que nós estamos lutando para adquirir e dar o direito à terra, para quem quer terra de verdade.